Muito boa tarde a todos, muito boa tarde família Palmeiras, estamos aqui para a apresentação do nosso novo jogador, Marcelo Lomba, o jogador que chega para somar e agregar muito ao nosso elenco, já de largada no início da temporada temos juntos um grande desafio que vamos em busca do nosso bicampeonato mundial, então Lomba seja muito bem-vindo, seja bem-vindo ao tricampeão da América, seja bem-vindo ao maior campeão do Brasil, você tenha muito sucesso e avante palestra. Obrigado. 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 Boa tarde, família Palmeiras. Boa tarde, família Palmeiras, estou muito feliz com esse momento, poder estar recebendo a camisa do nosso vice-presidente Paulo, poder estar aqui sendo apresentado, é uma grande oportunidade da minha carreira. boa tarde, recebo essa camisa com muito orgulho, esse número 42 que é importante na história, eu estava aprendendo sobre a história do clube 80 anos da arrancada heroica, então isso só vai me dar mais exposição, mais dedicação dia a dia para trabalhar muito, para poder estar ajudando e cooperando com os nossos jogadores, com o nosso treinador Abel e poder estar fazendo bonito, escrevendo mais um capítulo na história do Palmeiras. Lomba, seja bem-vindo, vamos começar as perguntas enviadas pelos repórteres. As primeiras perguntas são do Bruno Massa, da Web Rádio Verdão e do Leandro Baldaquian, da Transamérica. Qual foi a sua motivação para ter escolhido jogar no Palmeiras? E o que mais te impressionou quando você enfrentou esse Palmeiras de Abel? Então, a motivação é que o Paulo falou, está vestindo a camisa do maior campeão do Brasil, bicampeão agora nos últimos dois anos da América, tricampeão, então fazer parte desse elenco, desse elenco que está escrevendo aí capítulos lindos da história do Palmeiras, de grandes jogadores, de um treinador muito competente, então poder somar isso, como eu falei lá atrás quando anunciaram a minha contratação, eu tinha outras possibilidades, possibilidade de ir para fora do Brasil, só que foi desejo meu, eu quis vestir essa camisa, a camisa que tem uma particularidade com os goleiros, é uma academia de goleiros desde o Marcos, que quando eu era jovem, quando eu estava começando, ele era o goleiro da seleção brasileira e também quando eu era jovem eu via aqueles grandes times do Palmeiras, então isso brilhou aos meus olhos, foi uma decisão, quis vir para cá e espero que esse ano é um ano especial, a gente já começa com um campeonato muito importante e não vai faltar esforço, eu tenho visto diariamente aí, falando do Abel, a capacidade dele, a intensidade, se eu tivesse que resumir uma palavra de ter enfrentado o Abel e que eu queria conhecer é a intensidade do time, o time muito vertical, um time que agrede muito para roubar a bola e quando sai, sai muito rápido, muito forte, então é isso que foi a minha primeira impressão. Pergunta do Vitor Noronho da TV Bandeirantes, Lomba, qualquer goleiro que chegar ao Palmeiras hoje sabe que terá um companheiro como Everton, ídolo do clube e titular absoluto, curiosamente quando o Everton chegou também era assim com praz, como ganhar espaço e construir uma nova história de sucesso com tamanha concorrência. Então, o Everton nem tem palavras, é um goleiro que está prestes a ir para a Copa do Mundo e essa é a nossa torcida, a gente sabe que aqui tem uma tradição de goleiros como eu falei e a gente vai estar, eu, o Vinícius, o Everton e os outros meninos da base que tem treinado conosco, vamos estar dia a dia trabalhando muito para que a gente represente bem o clube, independente de quem estiver jogando, são muitos torneis, é um calendário muito longo, então a gente tem que estar muito preparado, dar total apoio, a gente sabe que o Everton é um dos melhores goleiros do mundo, é um cara sensacional também e a gente vai estar aqui todos juntos para representar bem o mais importante que é o Palmeiras. As perguntas agora são do Pedro Marques, da Rádio Jovem Pan, Pedro Nascimento e Gazeta Esportiva, Thiago Gomes, Palmeiras Online e José Renato Ambrosio, TV Globo. Qual foi o projeto que te apresentaram no Palmeiras? A comissão técnica chegou a te prometer minutos e com o ano de contrato, como mostrar serviço para ter uma continuidade no clube? O projeto do Palmeiras é o calendário com as maiores competições do mundo, então isso é o que qualquer jogador quer estar disputando, a gente sabe que com muitos jogos a tendência é ter minutos, mas eu acho que o meu projeto é dia a dia, passo a passo e construindo, ganhando confiança nos treinamentos, em cada oportunidade que tiver. Tem uma parte muito importante da minha experiência, estou acostumado aos jogos nos últimos anos libertadores, a grandes jogos no Brasileirão, a estar disputando, então acho que eu posso somar em alguma forma, eu já sou um goleiro com 35 anos e com muitos campeonatos na bagagem, tem goleiros mais novos chegando, tem jogadores mais novos aí, o Palmeiras tem uma categoria de base muito forte, a gente tem treinado com muitos meninos, então acho que eu posso ser importante dentro e fora de campo para poder ajudar, somar, aprender também, porque ninguém é dono da verdade e acima de tudo é um ano muito importante e a gente vai precisar de todo mundo. Diego Iwata do UOL, Lomba, o que você conhece do estilo de jogo do Abel e da demanda que ele gera nos goleiros no que diz respeito à reposição? Já houve alguma conversa nesse sentido com a comissão técnica? Já houve, até uma das coisas que mais me impressionou foi logo no primeiro momento o Abel já chama para conversar, já explica o que ele quer, sobre reposição rápida, sobre o estilo de jogo dele, sobre o jogo com os pés, não posso ficar passando aqui muito spoiler, mas tem particularidade, tem coisas que eu estou começando a aprender que não fazia, tem coisas que eu já fazia, então é adaptação, é ter muita atenção nos treinamentos, porque são exaustivos e para poder estar logo alinhado, eu acho que em questão de semana já está pronto, como eu falei, os treinamentos são muito fortes, mas eu estou bastante empolgado e tenho aproveitado a cada dia para poder evoluir. Gabriel Iocota do Verdazo, a torcida do Palmeiras é muito engajada nas redes sociais e até por conta disso os treinadores de goleiro do clube, o Rogério e o Tales, são conhecidos entre os palmeirenses e festejados pelos seus trabalhos. Diante disso, eu gostaria de saber como foi o seu primeiro contato com os profissionais do clube e outros arqueiros também, e também com a comissão técnica. O Rogério e o Tales são excelentes profissionais, eu já conhecia, conhecia principalmente o Rogério, pois ele trabalhou no Grêmio, enfrentei ele muitas vezes nos Granais, então já tinha visto o trabalho que ele vinha fazendo com os goleiros de lá, com o Groi, e consequentemente o sucesso e o bom trabalho que ele vem fazendo com os goleiros daqui, com o Everton, Jailson, com o Vinícius. Então era uma das coisas que, quando chegou a proposta do Palmeiras, foi essa também, de conhecer o Rogério, saber que ele deixa os goleiros bem preparados, eu queria trabalhar com ele, e o Tales eu não conhecia, mas é um garoto que brilha os olhos, tem uma batida na bola sensacional, exige muito da gente nos treinamentos, eu acho que um completa o outro, então acho que os goleiros do Palmeiras aqui, a nossa equipe de goleiros tem tudo para fazer mais um grande ano de trabalho. Última pergunta do Rafael Ribeiro do Lance. Como o elenco está vendo esse grande número de casos confirmados de Covid-19 entre os próprios colegas? Como isso atrapalha a concentração na pré-temporada? Infelizmente o mundo, consequentemente o Brasil tem passado por isso, mais uma onda, a gente tem feito testes diários, hoje a gente já ficou feliz que já se reapresentaram alguns que tiveram Covid no começo, é superar isso, é ter atenção, é ter cuidado, é usar máscara, é evitar ao máximo, a gente é consciente aqui de aglomeração, e sobre o elenco, o que eu vejo, o pouco tempo que eu estou aqui, é que o Abel passa o treinamento igual para todos, todos têm oportunidades, todos estão fazendo o mesmo treinamento, inclusive eu que cheguei agora, já todos estão inseridos, então acho que não vai atrapalhar, é claro que a gente não quer que ninguém pegue, a gente quer todo mundo à disposição, mas acho que como todo a gente vai ter mais 15 dias para o Paulistão e para o Mundial, vai estar todo mundo bem, vai estar todo mundo pronto, e o Palmeiras vai chegar forte mais uma vez. Lomba, obrigado, vai descansar que já está treino de novo agora à tarde, e uma boa tarde família Palmeiras. Valeu.